Você tem que calar a sua boca e sumir da internet, cara É isso que você tem que fazer É isso que você tem que fazer Você não tem noção? Você é maluco? Você tem problema de cabeça? Talvez tenha É o seguinte, eu tenho dois vídeos pra te mostrar aqui Eu vou colocar na tela, tá? O primeiro é sobre o que tá na capa aí O lance do Monarca e o Frota O assunto se inicia aí Depois eu tenho um segundo vídeo pra te mostrar Quero que você veja aqui E depois eu vou falar o que eu tenho pra falar Algumas palavras nesse vídeo aqui, elas vão ser cortadas Às vezes você tá ouvindo, dá um mutezinho no que eu tô falando Você não consegue ouvir Porque se eu deixar as palavras aí O vídeo vai ter o alcance cortado, tá? Então, por isso que dá mute algumas vezes Não só nesse vídeo Mas em todos os vídeos que você vê aqui no canal Então o que eu vou fazer? Eu vou botar o vídeo pra você ver na tela aí Presta atenção que a gente vai entrar no assunto Você vai entender esse negócio todo aqui Desde que eu me entendo por gente Que eu vejo as pessoas falando Que o código penal é antigo Que as leis são fracas e etc e tal E, cara, ninguém se mexe pra mudar Porque não existe interesse em mudar as leis E nós temos leis que hoje beneficiam os bandidos O cara sai pela porta da frente Fica há pouco tempo, né? O cara é condenado a 60 anos Fica a 7 e vai embora Tem progressão Bom comportamento Saídinha de Natal De Ano Novo Dia das Mães Dia dos Pais A gente tava aqui falando Você falou em prisão perpétua A gente tava falando antes aqui Do caso da Daniela Pérez Você não acha que era pra esse Guilherme de Pado Que, porra, matou friamente Isso é um ritual satânico Isso é um ritual satânico Porra, deu 12 fatos Apunhados no coração da mulher Da garota Junto com a mulher dele Você não acha que esse cara Tinha que pegar uma prisão perpétua? Esse cara pegou 19 anos de cadeia Ficou 7 e saiu Porra, fez capa da revista Caras Tomando suco de laranja na praia E virou pastor e tá pregando pelo país Não, pra mim é um absurdo Pra mim é uma... Sabe? É uma... Tipo, não dá nem pra entender Como que é possível isso ser verdade E a gente fala isso E não é ninguém da nossa família Tu imagina ser com a tua esposa Com a tua irmã Com alguém que você... Então, porra, o cara ficou 7 anos Porra, 7 anos Não é nada Não é nada Pelo que ele fez Esse cara tinha que apodrecer Ele tinha que ficar pro resto da vida dele Na cadeia Ele não podia mais sair Sim, eu concordo Entendeu? Ele tinha que ficar lá Esse comentário As matérias a respeito do Guilherme de Padua Voltaram aí à tona Por conta de uma série feita na HBO Contando a história do que aconteceu E aí saiu Na HBO E aí o Guilherme de Padua Resolveu ir pra internet Se defender Já, já Você vai entender Tudo que eu quero dizer aqui Segura aí que você vai ouvir Mas eu quero colocar o videozinho dele aqui Que ele fez Dá uma olhada nesse negócio aí Vídeo dele com mais de 500 mil visualizações Olá Estou passando aqui rapidamente Somente pra dar alguns esclarecimentos Eu estou fora das redes sociais Há pelo menos dois anos Desde maio de 2020 Recentemente Por causa de um seriado Uma série de TV Surgiu a notícia De que eu teria bloqueado As minhas redes sociais Por saber deste seriado Isso não é verdade Porque Em maio de 2020 Pelo menos eu Não tinha notícia De nenhum seriado Alguém aí tinha? Acho que não, né? Deve ter uns seis meses Talvez Que eu fiquei sabendo disso Pois bem Por que que eu Bloqueei As minhas redes sociais Parei de publicar Eu fiz isso A pedido De um pastor Que me Aconselha E me orienta E que tem sido Muito importante Na minha vida Naquele tempo Estávamos no auge Da pandemia Havia muita discussão E Parece que o debate Estava interditado O que que significa isso? Não se podia Dar mais opiniões Né? A animosidade Nas redes sociais Não Provavelmente Você deve ter Recebido o conselho De não falar mais Porque você estava Fazendo Defesa Do presidente E uma pessoa Como você Saindo nas redes sociais Para fazer Defesa Do presidente Acho que Não Não Traria Resultados Positivos Né? Então Provavelmente Foi por isso Que mandaram Você calar Sua boquinha E você sumiu Mas continuando Estava muito grande Estava muito grande E a minha vida Já envolve Tantas dificuldades Né? De comunicação Mas Então Esse pastor Me deu esse conselho Essa orientação E eu acatei E eu acatei E desde lá Eu não publiquei Mais nada Fiquei quieto É importante Talvez Dizer Por que Que uma pessoa Como eu Quis ter Redes sociais Curiosamente As redes sociais São muito Muito úteis Para mim Porque No imaginário Das pessoas Eu devo estar Fazendo alguma coisa Errada Devo estar Cometendo algum E quando surgiram As redes sociais Até porque A imprensa Nunca me deu voz Nunca me deu oportunidade De falar Sempre só O lado Que com toda razão Me persegue Eu entendo Perfeitamente Não tenho Nenhum tipo de rancor Ou sentimento negativo Eu entendo No lugar Dessas pessoas Talvez eu estivesse Fazendo o mesmo Me perseguindo Mas já que eu sou eu Já que eu sou eu Eu preciso De alguma forma Tentar me defender Das acusações Das perseguições Para que eu não seja Simplesmente Linchado socialmente Você precisa Se defender Das acusações Das perseguições Coitadinho Por que a gente Não chama Daniela Pérez Para ela se defender Também Para ela dar A opinião dela A respeito disso Desse negócio todo Por que a gente Não chama Ah porque Alguém tirou A vida dela Já era A sentença Que você deu Para ela Foi para sempre Que você Deu para ela Foi para sempre Sempre Não tem como voltar Não tem segunda chance Não tem nada Estava com a carreira No auge Estourando Você destruiu A vida dela Mesmo que não estivesse Com a carreira No auge Mesmo que não estivesse Com a carreira No fracasso Não importa Você tirou A vida dessa pessoa Ela não tem Rede social Para se defender Ela não tem nada Ela não tem nem oxigênio Mas acabou Acabou Porque você tirou Tá Continuando Calma aí Que tem muita coisa Para falar Segura aí Então foi Com esse intuito De dar uma espécie De satisfação À sociedade Que eu criei Minha rede social Eu não sei Se vou voltar Agora estou aqui Voltando Justamente Por causa Dessa série Que surgiram Essas notícias falsas Então eu me vi Meio que Movido A dar algum tipo De satisfação Dizer Olha Aconteceu isso E agora Estou voltando Para desmentir O que estão dizendo Para desmentir O que estão dizendo Eu vi uma entrevista Sua esses dias E a historinha Que você conta É que você estava Segurando a Daniela Pérez pelo pescoço Para proteger Ela da sua Ex-mulher Que estava Tentando bater nela E você puxava Assim com o braço Essa é a história Que você contou Você puxava Assim com o braço E puxava Só que na hora Que você viu Ela estava desacordada Porque você Nessa tentativa De proteger ela Você puxou Com tanta força Que pode ter acontecido Essa é a historinha Que você conta Até hoje Essa é a historinha Que você conta Esse assunto Que eu peguei No início Do Frota O Monarca Foi só para puxar Para a gente entrar Nesse assunto aqui Por que você não Cala a sua boca E some Das redes sociais Não interessa O que estão falando De você Porque se você Não tivesse cometido O que você cometeu Aquele absurdo Não tem nem palavras Para descrever Ainda mais a forma O lance do ritual Se você não tivesse Feito isso Não tinha conversa Nenhuma a respeito De você Não tinha nada Ninguém estava falando Nada Então esse é um preço Que você paga E um preço Muito, mas muito, mas Muito baixo Porque num país sério Você tinha pego Perpétua Você ia estar dentro De uma Prisãozinha Até o fim Da sua vida E ia terminar Desse jeito Num país sério Mas num país Como esse aqui Porque sete anos Tirou a vida De uma pessoa Ou seja Para sempre E você ficou sete anos E agora você vai Na rede social Se defender Cara Você é Aquilo que você fez No passado E vai ser isso Até o último dia Essa é a marca de Caim Que você carrega Você tirou a vida De uma pessoa E sempre vai ser Visto e lembrado Dessa forma Até dentro Da sua igreja Que você prega Quando as pessoas Olham para você Elas falam O pastor Que tirou a vida Essa é a sua marca Até o fim Dos dias E se você vai ser salvo Ou não Isso já é um outro assunto Eu tenho as minhas dúvidas A respeito das consequências Espirituais Para uma pessoa Que tirou a vida De alguém Agora vamos lá Tem gente que fala o seguinte Não, mas Se converteu Mudou E tudo mais A pessoa muda Vamos lá A Bíblia fala Acho que em Gálatas Se não me engano Da briga com a carne E o espírito Carne e o espírito E tudo mais Um briga contra o outro E eu acredito sim Quando uma pessoa Se aproxima de Deus E começa a alimentar O espírito Essa pessoa vai mudando As vontades dela mudam Os pensamentos dela Acabam mudando É igual Uma história Isso não é bíblico Mas uma história Do velho índio Falando assim Dentro de mim Tem dois cães Um que é muito dócil E um outro Que ele é muito agressivo E esses dois Estão sempre a brigar Aí a pessoa Pergunta para o índio Lá Mas e nessa briga Qual deles que ganha Aí o velho Sábio O índio Sábio Fala o seguinte Aquele que eu Alimento melhor Aquele que eu mais Alimento É o que ganha Então aquele que você Mais alimenta É o que se sobrepõe Se você alimenta Mais a carne Suas vontades da carne Sobrepõem Se alimenta mais o espírito As vontades do espírito Se sobrepõem E se você se afasta Daquilo Por exemplo A pessoa se converte Se aproxima de Deus Ora Leitura da palavra Eu estou falando De forma honesta Essa pessoa vai mudando Porque ela se aproxima De Deus De Cristo Então ela vai mudando Só que se ela Para de fazer Essas coisas Se ela para de ler Se ela para de orar Se ela para de fazer Tudo isso Ela começa a voltar Para o estado Normal dela É um negócio Meio filosófico Que eu estou falando agora Mas para você entender Você pega uma água Você vai pegar a água E vai botar no congelador A água vai virar gelo Só que qual é o estado Natural da água O estado líquido Então se você tirar Do congelador Tirar daquela temperatura Vai voltar a ser líquido De novo Então é Quem é cada pessoa Mesmo que a pessoa tenha Não se converteu Mudou A pessoa tem uma nova vida E tal Ah o cara bebia demais O cara mentia muito O cara era isso A mulher era aquilo E tal Mas o que cada pessoa Dessa é Quando não está Quando não tem Uma interferência espiritual Quando essa pessoa Não está se aproximando De Cristo De Deus E tal Quem é essa pessoa No seu estado normal Assim como a água Que eu falei A gente pega O Guilherme de Pado Quem que é essa pessoa No seu estado normal É aquele cara Que tirou a vida Da Daniela Pérez É um assassino É isso Não precisa ser um cristão Para você saber Que não precisa Que não se pode Tirar a vida de alguém Você não precisa Ser um cristão Tem ateus Pessoas que não acreditam Em Deus Que são pessoas excelentes Entrando nesse assunto Eu não vou falar Que não acredita Vai dar os porquês dela Mas são pessoas excelentes Pessoas que respeitam O próximo Pessoas trabalhadoras Pessoas de família Tem, claro que tem Isso é óbvio Assim como tem Cristãos que não prestam Pelo menos que se dizem Então Quem é cada pessoa Quando se afasta disso A gente tem o Guilherme de Pado Quem que é Guilherme de Pado Então longe Desse estado espiritual Se é que de fato tem Porque eu acredito Que ele mente até hoje Em relação ao que foi feito Então se uma pessoa Mente em relação ao que foi feito Não assume Aquilo que foi feito Como que pode ter arrependimento Se não há uma confissão real Do que foi feito Eu estava puxando Assim aconteceu Então para mim isso é falso Para mim isso é falso Mas isso é um pensamento meu Então por mais que a pessoa Ah, a pessoa se converteu Ah, mas se converteu Tá, mas quem é Essa pessoa Qual é a personalidade dela Qual é o caráter dela Se ela parar de fazer Aquilo que ela está fazendo Qual é o estado natural Dessa pessoa Assim como o lance da água Que eu falei Quem é Guilherme de Pado Um assassino Aquilo que ele fez É de uma pessoa Cara, de uma pessoa monstruosa De uma pessoa bizarra De uma pessoa sei lá o que Eu acredito Que esse é o estado natural Desta figura Quem se aproxima de um cara Desse é louco Você pega lá o exemplo Dos discípulos Pega Pedro Pedro tinha um temperamento Exposivo e tal Mesmo com Cristo Estando com Cristo Na hora da prisão Que os soldados Foram pegar Jesus lá Ele foi lá Tirou a espada E cortou a orelha de mal E tudo mais Então Hora e outra Esse temperamento Ele vem Sabe Esse caráter Essa personalidade Ela aparece Num ponto E no outro Então para mim Eu acredito que Essa É o estado normal Desta figura Ele fez o que fez Arruinou Não só A vida Tirou a vida Da Daniela Mas acabou Com Com a vida Dos familiares Que carregam essa dor Até hoje E o cara acha Que tem o direito De vir para a rede social Dando um risinho De canto de boca Falar que não Eu tenho que me defender De alguma forma Porque se você tem que Calar a sua boca E sumir Da internet É isso Que você tem que fazer É isso Que você tem que fazer Você não tem noção Você é maluco Você tem problema De cabeça Talvez tenha Pode ser Que tenha Acho que se tem O direito Cara O que fizer Da HBO Qualquer história Que contar Não importa Porque nada Disso Vai ser pior Do que o que você fez Se você não Tivesse feito Nada disso Estaria acontecendo Você deu início A todo esse negócio Então você pode Ter se convertido Você pode ter feito O que você quiser Ter feito Entrou na lagoinha Sei lá onde você está Como pastor Nossa que benção Quem é você No seu estado natural Quem é a pessoa Esse monstro escondido No porão da alma Todo mundo tem Beleza Mas qual é o tipo De monstro Que você esconde No porão da sua alma Se tirar você Lá da Bíblia De Deus Da igreja Quem que você se torna É aquele cara lá Que tira a vida dos outros De forma cruel Cruel Pesado o negócio Agora o lance De ritual E tudo mais Cara Bizarro Essa pessoa Atrás dessa Máscara de santidade Que você carrega Máscara Porque ela pode ser tirada A qualquer momento Aquilo que eu falei Se você se afastar Daquilo que você faz Você tira essa máscara E volta a ser O que você é Na sua essência E a sua essência É bizarra Some de rede social Cara Desaparece Ninguém quer ver A sua cara E ouvir o que você tem A dizer A não ser essa bolinha Dentro da sua igreja Que é manipulada E bate palma Pra tudo que alguém Fala em cima do altar Não Não tá tudo bem Mas olha só Davi Davi Aí sempre tenta Arrumar Alguma Sabe Alguma coisinha Na Bíblia Pra justificar A canalice Você pode ter pago Aí a sua conta Na justiça Porque a justiça Brasileira É uma vergonha As leis do Brasil São uma vergonha Então aqui Você pagou E pagou fácil Agora em relação As leis espirituais Isso aí Você vai descobrir Um dia Então cara Fecha a boquinha Cala a boca Some da internet Desaparece Vai viver com a sua esposa E sei lá O que você vai fazendo Dentro da sua igreja O que você tá fazendo Vira e some Cara Some Tudo que for dito Contra você É dito com razão Porque você iniciou Esse negócio Se você não tivesse Feito nada disso Absolutamente Nada disso Nada disso Já tá acontecendo Daniela Pérez Hoje estaria casada Com alguém Estaria com a vida Tocando pra frente Talvez seria Uma diretora Ou sei lá Alguma coisa assim De novela E tudo mais Não sei Não dá pra saber Porque você interrompeu isso E você tá seguindo A sua vida Não tá? Tá seguindo a sua vida Você respira Você tá assim Não entra oxigênio E a Daniela Pérez? Tá? Então cala a boca Você não vai trazer ela de volta Ninguém vai trazer ela de volta Ai, mas olha Quem tá falando dele O Frota Que fez filme Do não sei o que Olha o Monarque Que falou lá O negócio Lá Não vou nem falar O nome aqui Eu prefiro ouvir Esses caras Do que ouvir Guilherme de Padro De Padro Com a Bíblia A diferença Da essência De cada um Desses caras Pra essência De Guilherme de Padro Ah, mas tem um abismo Gigantesco 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 Se você não consegue Diferenciar Os atos De Frota Guilherme de Padro E Monarque Mas você tem Algum probleminha mental Que precisa ser tratado Você tem Sérios problemas Se você não sabe Diferenciar Os atos De cada um Um cara Que tira A vida De alguém De forma Bizarra E sem Qualquer motivo De fazer aquilo Por inveja Ciúme Eu sei lá O que que era A pessoa tem que ser Muito ruim Pra fazer um negócio Desse Você não consegue Separar Uma coisa Da outra Você tem Sérios probleminhas Sérios probleminhas Você precisa se tratar Escreve o que você acha A respeito desse negócio Todo aí Até o próximo vídeo